Os evangelistas descreveram Jesus Cristo como uma pessoa profundamente humana. Muitos viram lágrimas marejarem em seus olhos. Viram-nos sofrer, maravilhar-se, alegrar-se, abraçar as crianças. As suas palavras eram cheias de misericórdia pelas fraquezas humanas, mas os seus pedidos eram sempre categóricos. Bem-aventurados os que têm o coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis, quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, como lhe será restituído? Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz para colocá-la debaixo da mesa, mas para colocá-la no alto, a fim de que ilumine toda a casa. Assim deve brilhar a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Digo a vós que me ouvis, amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Ao que te feri numa face, ofereça-lhe também a outra, sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. perdoai e sereis perdoados. Jesus, 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 Jesus! Mestre, filho de Davi, sou cego desde que nasci e jamais pude ver o mundo, mas tu podes me dar a visão. Creis que posso fazer isso? Sim, tu és o filho de Davi, tu podes. então, seja feito conforme a tua fé. Abre teus olhos e vem! eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo mudo, o céu, o sol, as pessoas, ele me deu a visão, eu vejo, deixai o mestre, ele está cansado. Deixai as crianças entrarem, não as impeçais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Se não mudardes, se não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Mestre, como devemos rezar? Quando quiseres rezar, entra no teu quarto e feche a tua porta. Em vossas orações, não precisais de muitas palavras, como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos, à força de palavras. Não, não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos peçais. Dirigi-vos ao Pai, e orai assim. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. e a quem nos tem de cada dia. E não nos deixeis cair em tentação, Legenda Adriana Zanotto